Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando agora nessa sexta-feira à noite para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente começar com esse giro de notícias, eu pediria a você que está aqui pela primeira vez, que não conhece o canal, que se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você ative o sininho das notificações, que você deixe o like e que também você compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais. Dito isso, vamos às notícias do Flamengo, que é muita informação, pessoal. O elenco rubro-negro fez pela manhã de hoje, sexta-feira, sua última atividade em preparação para enfrentar o Bahia amanhã, 16 horas, no Maracanã. A atividade foi comandada pelo treinador do Sub-20, Mário Jorge, que ficará amanhã no banco de reserva, dirigindo o time contra o Bahia. O treinamento transcorreu com tranquilidade e clima muito leve, confeições dos jogadores descontraídas e muitas brincadeiras entre todos do grupo. As imagens disponibilizadas pelo Flamengo nas suas redes sociais mostram a diferença, até então, de um tempo bem recente. O tapa-buracos, interino do momento, Mário Jorge, tem em Felipe Luiz um aliado para supir a sua falta de, a sua inexperiência com jogadores tão grandes, sem falar na escolha do melhor tipo de jogo a se adotar, principalmente na partida de amanhã contra o Bahia, que pode ser a única que ficará sob a responsabilidade de Mário Jorge. A última passagem de Mário Jorge pelo time profissional do Flamengo foi na estreia do Campeonato Brasileiro desse ano contra o Curitiba no Maracanã, quando o Flamengo venceu por 3x0, oportunidade em que se aguardava a estreia de Jorge Sampaoli no comando técnico do Flamengo. Lamentar, meus amigos, lamentar, aqui lamentar, fazer uma lamentação, que resolvida a primeira grande pendência que o Flamengo tinha, que era a saída do Sampaoli e ontem ele saiu, mas ainda faltando a definição do novo treinador, o presidente do clube, o senhor Rodolfo Landim, se ausente de férias do Rio de Janeiro num momento tão delicado, né? E de incertezas se teremos a oportunidade de estar disputando a Libertadores da América em 2024. É lamentável a falta de, de, como é que se diz, de simancol do presidente Rodolfo Landim, né? Que num momento delicado desse, vai tirar férias. É brincadeira, né, pessoal? A que ponto o Flamengo chegou? A gente elogia o Landim quando é pra elogiar, mas quando merece as críticas e merece uma cacetada, a gente dá também. A notícia de última hora, a Rascaeta deve ficar fora da partida de amanhã contra o Bahia, o uruguaio não treinou hoje com o grupo, ficou ausente pra concluir a recuperação de sua lesão na coxa esquerda, ele que teve o seu retorno acelerado por se tratar de uma partida decisiva que foi contra o São Paulo pela final da Copa do Brasil. Outro que vai seguir fora é o lateral direito Guilhermo Varela, que apesar de estar reintegrado ao grupo, vai se recondicionar melhor pra que volte com a maior segurança possível em relação, em relação à lesão no seu joelho. A provável escalação do Flamengo pra amanhã contra o Bahia, segundo o Portal GE, vai ser Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, na frente Pedro e BH. Com quarenta pontos, o Flamengo é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro e precisa vencer pra tentar voltar à zona de classificação pra Comebol Libertadores 2024. O Flamengo está a quatro pontos do G2 da competição, que é o Palmeiras, e está a dois pontos do G4 da competição, que é o Bragantino. Portanto, a vaga está totalmente aberta, dependendo única e exclusivamente da performance do Flamengo e dos seus jogadores. Melhorou muito a venda de ingressos pra Flamengo e Bahia amanhã no Maracanã, quatro da tarde. Agora já são mais de trinta mil ingressos vendidos de forma antecipada. Será que é o efeito demissão do Sampaoli que está fazendo com que esses ingressos tenham sido mais vendidos do que ontem, que só tinham doze mil? Respondam aí o que é que vocês acham. Bom, Flamengo e BRB já conversam pela renovação do contrato de patrocínio Master no Manto Sagrado. A parceria é muito bem vista por ambas as partes. Porém, há um fato novo a ser considerado. O Flamengo tem na mão uma proposta de uma empresa de apostas na ordem de R$ 170 milhões por dois anos no patrocínio Master. Caso o BRB iguale a proposta, o BRB terá a preferência de ficar no principal espaço do Manto Sagrado rubro negro. O mês de setembro de dois mil e vinte e três, meus amigos, é pra se esquecer no Flamengo. Além da perda da final da Copa do Brasil, o Flamengo, de cinco partidas disputadas, só ganhou apenas uma e também só marcou apenas três gols. Olha como foi fraco esse mês de setembro para o Flamengo. Vamos esquecer. Com a provável chegada de Tite ao comando técnico do Flamengo, aumenta-se a expectativa em torno de uma continuidade ou de mais oportunidades ao Rodrigo Caio. Porém, o que se sabe é que a posição do Flamengo sobre o assunto é irreversível. Rodrigo Caio não continuará no Flamengo em dois mil e vinte e quatro. O Flamengo vai prestar uma homenagem ao final do contrato ao grande zagueiro campeão, super campeão em dois mil e nove, mas o Flamengo entende que ciclos se encerram e o de Rodrigo Caio no Flamengo se encerrou. Depois da saída de São Paulo, pipocam as notícias do não bom relacionamento do treinador argentino com a maioria dos jogadores do grupo do Flamengo, excetuando apenas quatro jogadores que são tidos como os queridinhos de São Paulo. São eles Wesley, Matheus Cunha, Davi Luiz e também Fabrício Bruno. Meus amigos, corroborando com algumas pessoas que já falavam isso, os números de São Paulo no Flamengo caíram drasticamente após a agressão de um dos seus auxiliares ao centroavante Pedro. O trabalho completo de São Paulo tem um aproveitamento de sessenta ponto seis por cento e o trabalho e o aproveitamento de São Paulo após o episódio agressão do auxiliar ao centroavante Pedro é de apenas quarenta e quatro vírgula quatro por cento, caindo então dezesseis ponto dois por cento, que é muita coisa se você levar para a quantidade de pontos disputado. Bom, o Flamengo na partida diante do Bahia amanhã no Maracanã, ele pode estrear o seu terceiro uniforme, que foi lançado no início do mês de setembro. A camisa dividiu opiniões na internet e teve até polêmica, até mesmo entre conselheiros do Flamengo. Mas, diga-lhe passagem, a camisa lançada a número três foi o maior sucesso de venda dos últimos tempos. Saiu a escala definitiva da arbitragem para Flamengo e Bahia amanhã no Maracanã, 16 horas, jogo da vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro é Sávio Pereira Sampaio, FIFA do Distrito Federal. Na bandeira um, Nailton Júnior de Sousa Oliveira, da FIFA do Ceará. Na bandeira dois, Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. E no VAR, Rodolfo Tosque Marques, do VAR, FIFA do Paraná. Bom, meus amigos, o retrospecto entre Flamengo e Bahia nos últimos dez jogos é amplamente favorável ao Flamengo. Ao todo, nesses últimos dez jogos, são oito vitórias do Flamengo, um empate e uma vitória para o Bahia. O Flamengo marcou vinte e nove gols e sofreu treze gols. Então, muito amplo ao retrospecto favorável ao Flamengo. Flamengo e Bahia terá transmissão exclusiva do Premier, ou seja, não teremos TV aberta na transmissão do jogo do Mengão amanhã. Para encerrar, depois da oficialização da demissão de Jorge Sampaoli no comando técnico do Flamengo, aumentam as expectativas pelo anúncio de Tite. Adenor Bach pode ser o novo treinador do Flamengo, seja para assumir agora de pronto, ou seja, para assumir no início da temporada. Pode ser que quando esse vídeo for lançado, já tenhamos aí a notícia de que Tite é o novo treinador do Flamengo. Vamos acompanhar, vamos aguardar ficar a torcida para que o Flamengo supere mais essa questão de, nesse momento, não ter um treinador. As notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro-negras. Fui!